E aí Então vamos lá para mostrar uma vivência. para que todos os artistas ainda saibam aqui todos os artistas estão ficando aqui Tchau, tchau. 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 Inscreva-se no canal. Estamos no Mikita. A família a suisse no Mikita. Não, não, não. Meu programa é seu alimento. Muito�a-tentando. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Coisa de um engenho no momento que nós nos vamos agora. Le fez de um povo de Mikita. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Mãe, Mãe e Asandoa. A délégation de Paris que será conduzida por Henri Carolis. Mãe, Mãe, Mãe e Asandoa. Mãe, Mãe, Mãe e Asandoa. Mãe, 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 Mãe é o Major Bisadidi Zolozolo, um dos pioneiros produtores que nunca deixam de artistas e comédia. Ele sempre dispõe no espaço. Não há problema. Não há problema de artistas e comédia. Com a permissão do nome do Presidente Massoumo, com o NTPC, agradecemos por esse gesto e a generosidade. É o Major Zolozolo. Obrigado por estar aqui. Nós invitamos Bana Foschi. Bana Bundes, Bana Bundes. Lá vende ou Núha e Sarabotami Akoleli. Banningana e Avni. Béco assistiu que Ronde o Marche Dandekonabango Lendi Tapanabango Dandekonabeni Foschi. Nós invitamos os amigos de Mme Giselle Samba de se preparar. Mis amigos de Mme Giselle Samba, queremos E aí, vamos continuar com o Banasque Shibayé e Belé, obrigado por esse hômage. Os amigos de Juzel Samba, mamãe. Nós invitamos a mutualidade Zanambongo Zalanabatou. Os amigos de Juzel Samba, mamãe. 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 o Zanabaco, que será seguido do Star de Bumbu. Nós pedimos aos artistas e comédiais de se aprontar já. Artista e comédiais... Os artistas e comédiais já, aqui. Os artistas e comédiais, os sonhos. Aqui, a feita na menuda pra la comédia Mooloa, a'ela... A... 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 da... A... O... A ... O ... O ... O mestrado popular e cinema, o presidente Massumo, a delegado conduzido pelo presidente Massumo, Papanga Lufa, Antakala, Willimambo, o presidente Maliossombo, Lule, Seferra, Maogu, Wille, Henri Karoliz, que vem da França, que rende mal à Miraiosa. Obrigado, Henrique Karoliz, o presidente Mocoutou, Zambala, Seck, Ferra, Papamakaya, América, Teresa, Queen, Wille, Valar, Flor, Milo, Etoile, Mirna, Niki, lá, c'est la France, o Vita, lá, c'est os artistes comédiens que se sentent des pepulés para rende mal à Miraiosa. Lola, lá, lá, eles são lá, Belkan Polo, Sejera, o presidente Kisita. Lola, Ubitu, Lepuyan, Roque, Batu Roque, Zelen, Vivian, Liberté. Lola, 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 Lola Obrigado. 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 Volvente. Se você puder, o grupo Swabala, nós invitamos também o grupo D.A.T.I.P. 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 What do you want to do? Nós somos a nossa família biológica, e nós nos dizemos de longe. Muito obrigado na Congo e na ANTPC Mobimba, a Associação Nationale de Tuatres Populaires e Cinémas, que é presidida por Massou Mondebundé, o presidente nacional dos artistas e comédias. Os artistas e comédias são organizados. Nós somos a Bianca Opel. Nós somos a Punebang, é o 3º nível local I. Nós somos a registrar, eles estão em ordem. Para ir para cá, nós somos os artistas e comédias. Os artistas são realizados. 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 O que eles precisam ver os homens dos homens, nós temos uma prova de concícis. O que é o R.M. O que é o R.M. é o que é o que é a C.N.L. O que é 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 o que é. A CIDADE NOVA 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 mas o que você que não tem que fazer, mas o que eu tenho, não sei que não, mas o que eu tenho. Mas eu não sei que o que eu estou aqui. Eu estava aqui, então, no meu destino, eu vou fazer um salatério, depois a minha casa, a minha família, mas eu não me vou lá, eu vou lá, eu não vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu não vou lá. Nada, nada, nada. Não tenho a dizer, eu estou com o que eu estou aqui, então isso é muito mal. Obrigado.